Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querido irmã, aqui estamos, para quem não me conhece, Elias Joanã, Deus Elen Sousa, e neste vídeo, a serva do Senhor, a profetisa do Senhor que Deus levantou para a sua igreja, a adventista do sétimo dia, falará neste vídeo para a igreja, a adventista do sétimo dia, a igreja aqui do Senhor, a qual Deus o enviou, então, aqui passarei a palavra para Deus Elen Sousa falar para a sua igreja, a adventista do sétimo dia. Sauda a todos com a paz de Cristo, bom, amados irmãos, quero falar um pouco, muitas pessoas estão descrentes desse ministério, porque eles dizem que a irmã White falou, que a igreja adventista não se apostataria ao ponto de surgir uma nova organização, ou seja, de surgir uma nova igreja. Irmãos, eu quero falar para vocês que esse ministério não é uma nova organização e muito menos uma nova igreja, esse ministério é a continuação da igreja adventista do sétimo dia. O que está acontecendo é que os jesuítas se infiltraram na velha liderança e, por esta razão, Deus rejeitou a velha liderança e constituiu esse ministério com uma nova liderança. Então, para cumprir a profecia, como a irmã White falou, que os jesuítas iam se infiltrar na igreja adventista e iam confiscar os bens da igreja. E isso está acontecendo em nossos dias. Os jesuítas se infiltraram na igreja e confiscaram todos os bens, mas esse ministério é a continuação da igreja adventista do sétimo dia. A igreja não foi rejeitada, mas somente a liderança da igreja. Então, para isso que nós fomos chamados, para que nós ocupássemos o lugar da velha liderança. Deus colocou nós como os novos líderes da igreja adventistas do sétimo dia. Para se cumprir também o que L. Jeuate falou, que a igreja estava prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. O que aconteceu foi que o joio foi rejeitado, que a liderança anterior foi rejeitada. E Deus escolheu uma nova liderança. Então, é isto que está acontecendo. A igreja não cairá. Deus realizará a sua grande obra do evangelho de Deus com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Para isso, eu quero também que a profetisa do Senhor Deus Elenice Souza nos conte para a sua igreja o chamado, uma comprovação que realmente ela está no lugar de Elenice White, como Deus revelou através de sonhos. Deus, fale para nós. Conte o que Deus revelou. Então, irmãos, é no início desse chamado, Deus revela. Ele me revela que eu sonhei que eu ganhava um óleo para pôr sobre a minha cabeça. E era um óleo muito precioso, muito caríssimo. E ali, eu ia olhar no rótulo daquele vidro para saber o nome daquele óleo. E lá estava escrito, óleo de Elenice White. Então, com esse sonho, eu entendi que Deus estava passando ali, o mistério de Elenice White, para mim. Então, depois eu tive um outro sonho, o qual todos os meus documentos se perdiam. Então, na prefeitura tinha um local para as pessoas ir procurarem os meus documentos perdidos. Então, eu ia lá procurar meus documentos perdidos. E quando eu colocava a mão na caixa para procurar meus documentos, Então, eu tirava os documentos de Elenice White, né? Então, esse foi o sonho também. Porque eu entendi que Deus passava ali a função de Elenice White para mim. Também eu tive um terceiro sonho, o qual eu tinha engenhado um grande terreno. Um terreno enorme. E quando a gente foi roçar aquele terreno, foi descoberto um grande alicerce naquele terreno. Era um alicerce grande e alto, todo de pedra. E aquele alicerce chamou a atenção das autoridades da cidade. E todos viram ver aquele alicerce. E as autoridades disseram, no Brasil não se constrói alicerce assim. Então, eles foram pesquisar para ver de onde eram aqueles alicerces. E descobriram que aqueles alicerces eram dos Estados Unidos. Então, eles foram pesquisar para ver de quem eram aqueles alicerces. Então, descobriram que eram de Elenice White. Então, irmãos, esse foi o sonho que eu tive. Eu compreendi que Deus me trouxe para estar no lugar de Elenice White. Então, nós sabemos que quando eles levantaram Elenice White, em 1844, ali foi o começo, o período que começou o julgamento dos mortos. Começou o juízo investigativo. Então, para isso, ele teve que levantar uma profetisa, para esclarecer isso para o seu povo. Também ela foi levantada, porque a Bíblia fala do sinal da besta, mas não especifica o sinal da besta. Ela foi levantada para especificar o sinal da besta e o decreto dominical. Esse ministério aqui também, ele foi chamado pela mesma razão. O grande dia da idade do sétimo mês começou em 1844 e vai finalizar agora em 2024. 180 anos. Então, para isso, Deus levantou esse ministério para mostrar para as pessoas que o juízo do juízo vai terminar agora. E também, a mesma forma que levantou o Elenice White para falar sobre o decreto dominical, levantou esse ministério, porque os adventistas esperavam o decreto dominical de uma forma, uma forma diferente do que aconteceu. E ele levantou esse ministério para dizer, olha, o decreto dominical saiu disfarçadamente, pela falsa liberdade religiosa. O que Deus quer mostrar para nós, é para nós entendermos que a mesma coisa que aconteceu na época da igreja primitiva, está acontecendo agora. Ou seja, a igreja primitiva, ela se uniu com o Estado, querendo o poder, se uniu com o Constantino. E ela, junto com o Constantino, fez o primeiro decreto para promover a falsa liberdade religiosa. Com esse decreto, começou a entrar todo tipo de apostasia na igreja, inclusive o domingo. Oito anos após esse decreto, veio o decreto dominical. A mesma coisa está acontecendo agora na igreja diventista. A igreja diventista se uniu com o Estado para promover essa liberdade religiosa. Tão tal que ela sentou na casa da ONU em 2003. Quando, em 2020, ela unida com o Estado, fez o primeiro decreto para promover a falsa liberdade religiosa. E agora, em 2025, vai voltar já com o domingo em prática. Então, Deus quer que você entenda que o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva, está acontecendo hoje com a igreja. O decreto dominical não é uma coisa que vai sair, se não os advertir, se imagina. Está tudo bem de repressar uma lei para ir e comprar alguém dele. Não é assim, irmãos. Eles trabalham com a educação. Primeiro, ele faz somente. É como já está acontecendo hoje na igreja. Ele faz somente para você guardar o domingo, como nós já temos aqui do pastor. Então, primeiro, ele trabalha com somente, me ensinando, faz somente para você amar o domingo. Depois, somente, é que vem esse decreto para mim que eu provinei. Quando você já estiver aguardando o domingo, quando você já estiver amando o domingo, aí você, juntamente com a igreja, já coloca o decreto contra os que não aceitaram. Entendeu? Não é o que as pessoas imaginam. Então, a gente vimos aí os sonhos que Deus revelou. Uma prova inquestionável. Realmente, temos hoje, na igreja, a adventista do sétimo dia, a nova profetisa, certo? A nova profetisa da igreja, a adventista do sétimo dia. Como ela falou, L.G. White foi levantada. No período que começou o juízo investigativo, o grande dia 10, E agora Deus o levantou, no final do grande dia 10, para revelar. Assim como L.G. White revelou o início do juízo, agora ela está revelando o final do juízo. Mas também L.G. White foi levantada para revelar o que é o sinal da besta, porque a Bíblia não explica. Então, nos livros de L.G. White, fala claramente, o sinal da besta é o decreto dominical. E agora Deus o levantou, Deus o lençoso, a nova profetisa da igreja adventista, para mostrar o que é o decreto dominical. É a falsa liberdade religiosa. Pois foi assim que a igreja primitiva passou a guardar o domingo. E é assim que a igreja adventista está educando a sua membresia para também, em 2025, pela falsa liberdade religiosa, guardar o domingo. Visto que o pastor, Odaílson Fonseca, que é o pastor da falsa liberdade religiosa da igreja adventista no Brasil, por isso que ele falou que o domingo tem que ser celebrado, é a educação, para educar, para guardar o domingo, como também o último vídeo a respeito dessa falsa liberdade religiosa que enviamos, também mostrou, também o pastor Ganonjop. Por exemplo, em relação à liberdade religiosa, todos sabem que, durante a Idade Média, a igreja católica não vivia de acordo com esse princípio, mas, para ser justo, com o católico, mudou. Em 1965, você sabe quando tiveram o Conselho Vaticano II, porque fizeram uma declaração pela liberdade religiosa. Por isso, não podemos difamar os católicos, apenas para dizer, ah, não, eles estão contra, sim, historicamente, por causa da Inquisição e assim por diante. Foi terrível. E os católicos não eram um modelo. Mas isso mudou em 1965, com o documento Dignitatis Humanae. Por exemplo, um texto lindo, aliás, sobre a liberdade religiosa. Portanto, em outras palavras, os adventistas também precisam ser educados sobre o que está acontecendo no mundo, para que não difamemos as pessoas sem conhecer suas contribuições. Novo Tempo é para todo mundo, todas as religiões. E eu represento a liberdade religiosa, e como eu gosto de respeitar todas as formas de credo, adoração, de culto, mas me permita aqui apenas trazer, num parêntese, uma reflexão para os adventistas do sétimo dia, a qual eu represento como pastor. Nós temos o sábado como dia de guarda. Isso é uma coisa bíblica, e vários programas no Novo Tempo já apresentaram com muita propriedade, como na Bíblia a gente crê no sábado como dia de guarda. Só que tem uma situação. Por nós termos o sábado como dia de guarda, muitas vezes nós temos muita preocupação em drenar a força do domingo da ressurreição. O domingo é a ressurreição, é triunfo, é glória, é alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, aquele peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. A gente não tem que ter medo de falar. Então é o nosso recadinho à adventista, para que o povo do advento que aguarda a volta de Jesus, não tire a força do domingo. E os católicos não eram um modelo. Mas isso mudou em 1965 com o documento Dignitatis Humanae. Por exemplo, um texto lindo, aliás, sobre a liberdade religiosa. Portanto, em outras palavras, os adventistas também precisam ser educados sobre o que está acontecendo no mundo. O que é o líder mundial da falsa liberdade religiosa, o que se assenta na ONU com o departamento dessa falsa liberdade religiosa. Ele disse que os católicos mudaram. E isso, os adventistas têm que ser educados para reconhecer isso. Ou seja, educados para aceitar o catolicismo, para aceitar o domingo, aceitar a besta e o seu sinal. Então, Deus teve misericórdia do seu povo, levantou a nova profetisa da igreja, para que nós não somos enganados. E eu aceito de coração a nova profetisa da igreja devetista. E logo a Deus, por isso, por ele ter enviado a sua serva para nos revelar estas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. A falsa liberdade religiosa. Agora deixarei a palavra para Dozelene Sousa fazer uma refutação a respeito dos pastores que estão rejeitando este ministério. Então, irmãos, a palavra de Deus declara que quando Deus envia um profeta para a sua igreja e ela rejeita, duro é. Então, o pastor Santarém, ele falou que a igreja adventista ouviu os meus áudios, os meus vídeos, e recusou, e rejeitou eu como profetisa da igreja. Ele usou o vídeo, novamente, um vídeo de pessoas aí que se dizem profetas, inclusive um indivíduo que se disse eu sou o novo presidente da Associação Geral, da sede mundial da igreja adventista do sétimo dia. Ele se autodeclarou presidente da igreja adventista do sétimo dia, sendo que a eleição de um presidente envolve delegados do mundo todo, é um evento que acontece a cada cinco anos, que a gente chama de conferência geral. Então, você vê que já são pessoas que não têm equilíbrio, e obviamente que não falam pela igreja adventista do sétimo dia, mas esse canal a que me referi, ele usa um trecho de uma fala dessas pessoas para dizer que o adventismo tem uma nova profetisa. Como assim? Essas pessoas não estão falando pela igreja adventista. Inclusive também marcando datas para eventos proféticos, algo que a igreja adventista, repito, e é importante que isso seja frisado, não apoia, não concorda e não ensina. A nova profetisa da igreja adventista do sétimo dia. Ellen White, nós sabemos que Ellen White é considerada pela igreja do sétimo dia como uma profetisa, como uma profeta, e nós cremos que Ellen White é uma profeta verdadeira. mas agora, em 2024, uma pessoa que é adventista, segundo ela, teve algumas visões, e apresenta essas visões para a igreja. A igreja, então, a liderança da igreja, reúne a liderança da igreja para verificar realmente se tem apoio bíblico, para verificar se realmente esta mulher realmente é uma verdadeira profeta. e foi verificado, não foi aprovado a sua profecia, não tem apoio bíblico, não tem respaldo de profecia, e por isso não foi aceito essa mulher como sendo uma profeta. Então, ela não é a nova profetisa da igreja adventista. Isso é muito sério, irmãos. Eles nem ao menos me chamaram para entender qual motivo eu fui levantada por Deus. Porque se eles tivessem me chamada, eu teria explicado. Eu fui levantada por Deus, em primeiro lugar, para mostrar acerca do Decreto Municipal, o que é o Decreto Municipal, e depois, para mostrar acerca do juízo dos vivos, e também para mostrar o chamado, para mostrar tudo. Então, eu explicaria. Mas nem a isso eles me chamaram. Apenas, eles rejeitaram. Então, eu quero falar para vocês. Outro dia, nós colocamos um vídeo aqui, daquele pastor, que fala para celebrar o domingo. O domingo é a ressurreição, é triunfo, é glória, é alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, aquele peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. A gente não tem que ter medo de falar. Então, é o nosso recadinho à Adventista, para que o povo do Advento, que aguarda a volta de Jesus, não tire a força do domingo. E algumas pessoas comentaram que aquele pastor não representava a igreja. Que exagero! Isso é apenas um pastor, não é a igreja Adventista, irmãos. Mas isso é a prova, que aquele pastor representa a igreja. porque eu não ouvi nenhum vídeo dos outros pastores reclamando isso. Michel Subos não se levantou para dizer assim, olha, esse pastor não nos representa. Esse pastor está falando coisa de si próprio. Não representa a igreja. Nem o pastor Santarém também levantou para falar contra o que aconteceu. E nem o pastor no mundo levantou para falar contra esse pastor. Por que não levantaram? Porque está de acordo. Eles estão de acordo com o domingo. Isso é uma prova do que aquele pastor falou naquele dia. Eles estão de acordo. Porque se não fosse, eles tinham levantado, assim como eles levantaram, para ir contra o chamado que Deus nos fez. Então, os pastores Adventistas não aceitaram, não aceitaram o chamado que Deus nos fez. Não aceitaram eu como profetista da igreja. Só que quero falar uma coisa para vocês. O que eles aceitem ou não. Isso já está sabendo de todo. Claro que eles não aceitam mesmo. Quando Deus envia um profeta para a sua igreja, os pastores falsos não aceitam. Foi o que aconteceu no tempo de Jesus. Aceitaram o João Batista? Não. Aceitaram o Jesus? Não. Não aceitam, né? Mas nem por isso, nem por isso vai deixar de ser aquele profeta, um profeta enviado de Deus. Mataram-os os profetas. Rejeitaram-os os profetas e mataram-os a muitos e não o aceitaram. Como mataram até o próprio Cristo e não o aceitaram. A liderança apostatada sempre faz isso. Sempre faz isso. e não será diferente agora. Como aconteceu também, como está acontecendo agora. Irmãos e irmãs, mas os humildes de coração, mas os sinceros de coração, os aceitaram os profetas, os aceitaram a Cristo e ganharam a sua salvação. Portanto, esta palavra, este vídeo é para vós, para os que são sinceros, para a Igreja de Deus, o Mundial, a Igreja da Adventista do Sétimo Dia. Para vós, irmãos. Nós estamos no período, o período que, como L.G. White declarou no livro O Grande Conflito, vivemos hoje no grande dia da expiação, que toda alma se humilhe diante de Deus, em arrependimento e confissões de pecados. Porque nós estamos vivendo num período solene. E este período solene está a finalizar no dia 22 de outubro de 2024. E quem será aprovado? E quem não serão aprovados? Os que não serão aprovados finalmente se posicionarão com a liderança rejeitada. E os que serão aprovados finalmente se unirão com a nova liderança. Aceitará a profetisa do Senhor como Deus o enviou no lugar de L.G. White. aceitará este ministério. Porque este ministério não é uma nova igreja. É o quarto anjo para dar força para a mensagem do terceiro anjo. Para avulmar a mensagem do terceiro anjo em um alto clamor. É por isso que estamos pregando nas ruas, nas praças, avisando que o domingo é o sinal da besta. Avisando que a falsa liberdade religiosa é a igreja unida com o Estado. É a imagem da besta. E avisando que o líder da igreja católica é a besta de Apocalipse, capítulo 13. Então, o sincero aceitará este ministério. Porque aqueles que amam a Deus conhecem o Espírito. Então, para finalizar este vídeo, deixarei na fala da serva do Senhor, da profetisa, a nova profetisa da igreja adventista para fazer um convite mundial para a sua igreja adventista do sétimo dia para uma convocação nestes poucos dias que restam para finalizar o Juízo dos Vivos que finaliza no dia 22 de outubro de 2024. passam a convocação para toda a igreja em extensão mundial. Pois até ventista do sétimo dia que nós somos a liderança desta igreja. Deus passou para nós ao passo que os católicos, jesuítas, jesuítas disfarçados de pastores, os quais foram rejeitados, confiscaram os bens, ficaram para eles, os hospitais, os templos, mas os sinceros, os fiéis é para o Senhor, é para a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Então, irmãos, o que nós devemos fazer nesse período? Sabemos que está chegando o fim do Juízo dos Vivos. O que devemos fazer? É como o esposo já falou, se humilhar perante Deus. Também você não pode se desesperar, achar que está perdido. Não é isso, irmãos. Deus conhece o coração de cada um. Ou seja, Deus começou o julgamento da membresia por aqueles que estão na liderança, por exemplo, pastores, ancião, e aqueles membros que não são sinceros. Foi começado o julgamento por eles. Aqueles que são sinceros e Deus viu que não estava preparado ainda, então Deus vai deixando por último para que dê mais tempo para eles. E aqueles que já estão preparados já estão sendo julgados também para poder já ser aprovados. Então não precisa você desesperar. Então não precisa você se desesperar. Porque se você é sincero, por mais que você está se sentindo ali faltoso perante Deus, mas Deus nasce o seu coração e está lhe dando tempo para você se arrepender, para você buscar a Deus. E o que você tem que fazer? É que nem ele já falou, meu esposo, né? É você ter que se humilhar perante Deus e se unir com esse ministério. porque só em você rejeitar esse ministério já está ali uma desobediência contra Deus, né? Então já fica difícil o seu caso. Então você tem que se humilhar perante Deus e se unir com esse ministério com o qual Deus levantou, né? Então, e assim Deus terá a misericórdia de você, né? E você será digno, né? De ser aprovado você se humilhando, né? E obedecendo a Deus. Então, é isso a minha palavra que eu tenho a dizer para você. Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36 Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5, 27 e aí o o o o o o Obrigado.